Turma, o que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Gente, hoje vamos fazer uma coisa assim, ó, muito rápido, ó, tchan, em vez de ser sutiã, gente, vai ser calcinha, tá? Mas você pode fazer tanto pra sutiã, quanto pra calcinha. Quer aprender rapidinho? Então vem comigo. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passa a Passa. Vem turma, vamos ao material. O que você vai precisar? Vieste, na cor do seu tecido, dois pedacinhos de falso passafita, ou o que você quiser pra bordar, a faixinha, escrito calcinha, ou se você quiser uma neutra pra não escrever nada, a pessoa bota o que quiser, aí vai da sua ideia. Um cabidezinho pra você poder pendurar, e o tecido. Tô trabalhando com Oxford, por quê? É mais barato, vamos baratear a nossa mercadoria pra gente poder ter preço pra vender, tá bom? O que você vai fazer? Você vai, em um dos lados, você vai abaular aqui, ó, junta um tecido com o outro, e corta. No tamanho que você achar melhor. Não tem um padrão aqui não, tá bom? Então, o outro fica retinho, o outro lado. O que nós vamos fazer aqui? Aqui, gente, olha só como é que desfia isso, tá vendo? Então, vamos passar um zigue-zague na extensão dele toda, pra que isso não aconteça e seu tecido saia desfiando. Depois que você passou aqui, você vai vir com um pedacinho de viés, e vai fechar aqui, ó. Vai fazer esse acabamento aqui, ó. Porque essa partezinha aqui, é essa partezinha aqui de cima, ó. Então, nós vamos passar um viés aqui nessa partezinha aqui. E depois, nós vamos fechar e mostrar como é que vai ficar. Então, vamos passar aqui o zigue-zague e o viés. Bem, turma, já passei o viés aqui, tá? Agora, dobrei essa parte aqui, retinha aqui pra cima. Essa aqui vai ser aonde vai ficar as calcinhas. Essa aqui vai ser a aba. Aqui você bota, gente, o tamanho que vocês acharem melhor. A minha aqui vai ter, mais ou menos, 17. Porque aqui ainda vai o cabide aqui dentro, vai o cabidezinho. Você tem que deixar aqui um espacinho pra botar o cabide. Então, você tem que simular isso aqui pra você botar a faixa aqui, ó. Vê aqui a altura que você quer a faixa, mais pra cima, mais pra baixo. Só não pode secar em cima, porque senão, quando a aba vir, é tampa. Então, vai ter que ser aqui, ó. Porque você vai ter que fixar ela aqui antes de fechar a lateral. Então, ó, com a régua aqui embaixo, pra ficar uma coisa bem bacaninha, ó. Já botei aqui o tecido todo certinho na lateral. Vou colocar aqui, ó. Porque aqui ainda vou ter que fazer aquela curvinha aqui embaixo. Então, ela não pode ficar tanto aqui, vai ter que subir um pouquinho. Então, vamos botar aqui com uma altura de 7. Acho que 7 tá bom. Ó. Vou fixar aqui. Passar uma costura aqui em volta. Certo? Pra depois colocar o falso passa-fita. Ok? Bem, turma, aqui, ó. Já prendi a faixa. Já tá aqui, ó, direitinha. Agora, eu vou costurar aqui, daqui até aqui. Fazer aqui a curvinha aqui, ó. Tá? Pra gente poder passar o viés. Ó. Sobrou aqui e sobrou aqui. Então, vamos refilar aqui. Refilar esse lado aqui. Agora, vamos dobrar aqui e fazer um corte aqui, ó. Fixar aqui. E fazer um corte aqui, pros dois lados ficarem iguais. Fazer um pouquinho maior. Pode fazer esse tamanho aqui que você quiser, tá, gente? Por isso que eu não dou o tamanho disso aqui, não. Você faz o tamanho que você quiser. Agora, ó. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Fechar aqui todinho ele com viés. Quem não sabe pregar viés, dá uma olhadinha aí no meu card e tem como ensinar. Tem três formas de passar esse viés, tá bom? Então, vou passar o viés e já volto. Bem, então, ó. Viés passadinho. Coloquei minha etiquetinha aqui. Agora, aqui, ó. O pauzinho aqui, ó. Bota aqui dentro pra você ver onde é que você vai passar uma costura aqui, ó. Pra que você possa colocar o pauzinho aqui dentro sem ter problema. Ainda mais esse pauzinho aqui, que ele é meio emborcado. Tá? Então, não adianta você passar uma costura reta, fininha, de acordo com esse tamanho aqui. Porque ele não vai entrar. Tá? Então, ó. Vou marcar aqui onde eu vou passar uma costura. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Certinho. Aonde eu vou passar essa costura. Fique isso aqui. Bem fixadinho. De pauzinho. Pronto. Passar a costura aqui, ó. Turma. Antes de apresentar a peça finalizada, tem uns agradecimentinhos pra fazer. Agradecimentinhos é ótimo, né? Liga pra ensinar, tá? Ó, Wanda Carvalho. Wanda. A Wanda tá dizendo que a estrutura com TNT acima de 100 de gramatura que eu indiquei pra vocês, também fica, ó, um espetáculo. Pra você estruturar bolsa, estruturar qualquer coisa que você queira. Então, pode seguir o conselho da Wanda, que eu tenho certeza que o conselho dela é, ó. Mamon com açúcar. Odeio mamon com açúcar. André Medeiros. Adorei seus comentários, tá? Um beijo. Tita Rodrigues. Tita, você me pediu tanta coisa, tanta coisa que eu tô lendo que você me pediu até agora. Vamos devagar, eu sou uma só. Tá? Eu vou tentar fazer as coisas que você tá me pedindo, tá bom? Janaína Marinho. Olha só. Que bom que você achou um jeito de usar só as faixas que estavam engavetadas, tá? Essa aqui é mais uma pra você usar as faixinhas. Não necessariamente precisa colocar calcinha. Pode colocar uma outra faixinha qualquer. Tá bom? Que bom que você comprou a base de corte igual a minha. Ela é muito boa, tá? E, Diógenes, muito obrigada por se inscrever no meu canal, tá? E que você esteja realmente gostando das coisas que eu tô fazendo. Seja muito bem-vindo. Vamos agora o que interessa, que é o que vocês estão esperando. A peça pronta. Tá aqui, gente. Ó. Prontinho, bonitinho, tá? Passei a costurinha aqui em cima. Aí fiz o furinho aqui, midi aqui, dobrei no meio, midi. Fiz um buraquinho aqui, tá? E vim com o pauzinho aqui até encontrar o furinho. Encontrei o furinho. Terminou. Simples, rápido. Uma peça super prática pra você colocar, né? Que você pode colocar qualquer coisa aí dentro. Não só necessariamente calcinhas. Não esquece de compartilhar. Pode me dividir que eu não ligo, não. Eu tenho pra todo mundo. Eu sou uma menina muito dada. Ah, menina não, né? Ah, já passei de 50. A menina ficou lá atrás. Ah, tudo bem. Então, podem compartilhar. Podem dar like. Podem, ó. Toca o sininho pra ativar as notificações. E compartilhe, 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 compartilhe. Inscreva-se no meu canal. Ok? Dê muito like. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! Vamos lá. Um beijo lindo no coração.